Estas fotos mostram o tamanho da violência que este homem sofreu durante um assalto. A pedra de aproximadamente 7 quilos foi usada para quebrar a cabeça do picolézeiro Abdias Pereira da Costa. Seu Abdias caminhava tranquilamente por esta rua do bairro Mocambinho, zona norte de Teresina, com um carrinho de picolé, no qual ele tirava o sustento da família. E ao chegar neste local, ele parou para contar o dinheiro e foi surpreendido por um assaltante. O ladrão pegou uma dessas pedras para atacar o senhor Abdias. Foram duas pedradas na cabeça. Após a agressão, o bandido ainda disse, isso é para tu aprender a nunca mais mexer com o bandido. A vítima foi levada ao hospital em estado grave. O acusado pelo crime mora a poucos metros do local da agressão. Ele é Fernando Alves, conhecido como Gobachov. Foi preso, mas liberado em seguida após apresentar um atestado de deficiência mental. Por causa da ausência do senhor Abdias, a família vem sofrendo. Ele era o único que trabalhava. Agora, a esposa e os filhos recebem doações de amigos. Sentimos sensibilizados pela situação que está o senhor Abdias. Então, a gente resolveu poder fazer essa ajuda, uma pequena contribuição, para arcar com isso, porque está difícil. A gente saber que o senhor Abdias, a gente cresceu no Morro Cambinho, vendo o senhor Abdias trabalhando. Então, a gente quis fazer isso. A família do picolézeiro mora nesta casa simples do bairro Itaperu, zona norte da cidade. São quatro filhos e a esposa que dependem da venda dos picolés. Ele está trabalhando, sai todo dia para trabalhar e vê um vagabundo que faz uma cor dessa. Isso foi a molecada que fizeram com ele. Ninguém está acreditando, todo mundo está revoltado. A sogra veio da cidade de Matões, no Maranhão, para ajudar no tratamento do genro. Aí, eu me comovi muito. Eu passei... Ela passava a noite no hospital e eu nem caia sem dormir no telefone, eu com pena dela e foi obrigada, eu vim dar o que eu pôde. Abdias trabalha como picolézeiro há 30 anos e, a 13, é casado com Sônia, que se emociona ao falar da situação que estão passando. Eu só quero justiça, né? Porque ele quer o cabeça aqui da casa, né? Que sustenta tudo, aluguel, tudo. Aí, eu peço justiça agora no momento. Porque agora fica tudo mais difícil. A gente tem um filho de 4 anos para criar, aí, não sei nem se ele não pode voltar no momento a trabalhar. A família pede ajuda para se manter e, mais do que isso, pede justiça contra o agressor, que continua agindo na região. Aí, eu só peço justiça, porque disseram que esse homem já está solto.